A primeira judoca brasileira a chegar numa final de campeonato mundial foi recebida com festa hoje em Porto Alegre. A gaúcha Mayra Aguiar conquistou medalha de prata no Japão. Um abraço que demonstra reconhecimento. Na chegada Mayra Aguiar foi surpreendida por colegas de tatame. Um carinho especial também do judoca bicampeão mundial, João Derli. Eu não esperava ver todo mundo aqui. Estou muito feliz mesmo. Judoca da categoria meio pesado, Mayra competiu pela primeira vez no mundial. E aos 19 anos conquistou o melhor resultado feminino para o Brasil. Agora é só pensar nas Olimpíadas, pegar todas as coisas boas e levar como experiência. Para conseguir dividir com todo o país a conquista inédita, Mayra Aguiar precisou realmente viver um conto de fadas. Derrotou as três medalhistas olímpicas de Pequim. O retorno disso tudo? Autógrafos, foguetório e uma homenagem e tanto. E é isso aí, gente. Bola pra frente. O medalha é nosso. Vamos conquistar mais.